Você que gosta de futebol e está na internet há um bom tempo, com certeza já ouviu uma história de um tal amigo de Cristiano Ronaldo chamado Albert Fantral. A história conta basicamente que ele desistiu de sua carreira para dar uma chance a Cristiano Ronaldo no futebol. E hoje, CR7 faz de tudo para agradar esse amigo, como se fosse uma dívida de gratidão. Mas será que isso é verdade? Bem, no vídeo de hoje iremos te contar tudo isso. Então se você gostou da ideia desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos nessa. Iremos dividir esse vídeo em partes. Para você que não conhece a história, iremos ler o texto que por anos foi compartilhado nas redes sociais e começa com uma fala de Cristiano Ronaldo. Eu tenho que agradecer meu velho amigo Albert Fantral pelo meu sucesso. Nós jogamos juntos pelo Janf Club. Quando o pessoal do Sporting veio, eles disseram que quem marcasse mais gols naquela partida seria aceito pelo clube. Nós ganhamos aquele jogo por 3 a 0. Eu marquei o primeiro gol e Albert marcou o segundo de cabeça. O terceiro gol foi o que impressionou a todos. Albert estava cara a cara com o goleiro e eu estava correndo ao lado dele. Ele driblou o goleiro e tudo o que ele tinha que fazer era tocar para o gol vazio. Porém, ele passou para mim e eu marquei o gol e fui aceito pelo Sporting. Depois do jogo, fui até ele e perguntei, por quê? E ele respondeu, você é melhor do que eu. Depois da fala de Cristiano Ronaldo, vem um final incrível para a história. Dá uma olhada. Anos depois, um jornalista foi à casa de Albert e perguntou se a história era verdadeira. Albert confirmou que sim. Também disse que após aquela partida, ele desistiu de sua carreira de jogador de futebol e que agora estava desempregado. O jornalista perguntou, mas então como você tem essa casa luxuosa e esse carro lindo na garagem? Você parece ser uma pessoa muito rica. Como você mantém a sua família? De onde tudo isso veio? Albert orgulhosamente disse, veio de Cristiano. Emocionante a história, não é mesmo? Mas infelizmente, ela é falsa. Não existe nenhum Albert Fantral e não existiu o dia que o pessoal do Sporting foi até o Young Club e disse que levaria quem fizesse mais gols naquela partida. Cristiano Ronaldo foi para o Sporting, pois o Clube Desportivo Nacional, onde CR7 jogava, devia 22.500 euros para esse clube. Então, o Desportivo Nacional ofereceu o Cristiano Ronaldo para poder quitar essa dívida. De começo, o Sporting não via que fazia sentido aceitar isso como troca, pois Cristiano tinha apenas 12 anos e esse preço era muito alto para um jogador dessa idade. Mas depois o clube aceitou e viu como o negócio valeu de fato a pena. Hoje, Cristiano é um dos melhores jogadores do mundo. Mas e aí? Você sabia que essa história é falsa? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo, porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações 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 e ative o sininho para receber notificações. Tchau.